Chegou a hora feliz, a hora em que a gente vai revisar a verdade. Ah, a pessoa não canta nada, né gente? É verdade. Tentei, mas não deu. A nossa aula 27.2, vamos jogando o quadro para a gente ver o que a gente vai falar nessa aula. Revisar esses pontos tão importantes. Olha, era muita coisa, né? Muito nomezinho, muito detalhe, pois é, mas a gente traz aqui um resumo da ópera, tá bom? Quando a gente fala de mecanismo de isolamento, a gente tem que entender que esses isolamentos, inicialmente, eles podem provocar diferenças seletivas, né? Que vão agir sobre essa população que estava originalmente junta, unida e acabou se separando. Mas a gente fala nesse sentido aí, mais voltado para a separação, o isolamento físico. Mas o ponto em que esse surgimento dessa espécie vai aparecer é justamente o isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo é o carro-chefe para a especiação. Não tem como acontecer a especiação se ainda há fluxo gênico. O fluxo gênico entre esses indivíduos, ele vai ser interrompido. Não vai acontecer, tá? Agora a gente tem duas situações de isolamento. Você pode ter isolamento geográfico, tá? E esse isolamento geográfico, ele é caracterizado como uma barreira extrínseca. Não depende do organismo, daquele indivíduo ali. Mas também nós temos a barreira, ou isolamento biológico, que agora vai estar relacionado ao indivíduo. Perfeito? E esses isolamentos biológicos, eles estão classificados aí em pré-acasalamento. E aí a gente viu que os pré-acasalamentos estão todos lá voltados para aqueles elementos comportamentais, temporais ou sazonais, né? Ecológicos, mecânicos, né? Ou gaméticos. Onde você tem a incompatibilidade, por exemplo, a nível gamético. Esses gametas, mesmo sendo liberados no mesmo ambiente, no mesmo período, com espécies diferentes, você vai ter a fecundação de cada gameta feminino pelo seu gameta masculino da sua espécie. E isso devido a essas interações químicas existentes entre esses gametas, tá? Professora, mas a gente viu na aula que pode acontecer. Pois é, por isso existe o mecanismo pós-acasalamento ou pós-zigótico. Nesse aqui, você vai ter sim três situações. Ou vai nascer o híbrido formado pela fecundação de duas espécies diferentes. Essa espécie é estéreo, ou ele nem chega a se desenvolver, nem chega a alcançar a fase adulta. Ou, quando esse indivíduo for se reproduzir na sua segunda geração, você vai ter a inviabilidade desse grupo. Tá bom? Então, aqui é o resumo da ópera sobre os mecanismos de isolamento. Tudo bem? Então, a gente te aguarda para a gente ver, então, a questão, as questões da nossa atividade. É rapidinho. Um piscar de olhos. Cheguei. Tchum! Deu tempo, né, de... Ou, enfim. Entendeu, né? Vamos lá? Vamos ao que interessa, prof! Olha lá a nossa questãozinha de número um. Eu acredito que você tenha conseguido responder essa questão tranquilamente, né? Olha lá o que diz a pergunta. O isolamento reprodutivo representa a incapacidade de espécies diferentes de se cruzarem. Ou, caso cruzem, ou cruzarem, de produzirem descendentes férteis. Os fatores considerados causadores desse tipo de isolamento, quais são os fatores que vão levar a esse isolamento reprodutivo? Que vai inviabilizar o fluxo entre os genes daquela população. Olha aqui. Incompatibilidade genética, número de cromossomos. A incompatibilidade física, que pode ser morfológica, tá? Pode ser também comportamental. Então, essas três situações podem existir na natureza e elas são formas, olha aqui pra mim, elas são formas de impedir, né? Ou impossibilitam esse fluxo gênico. Então, se um indivíduo, vamos pensar aí nas minhoquinhas, né? São anelídeos, temos os caramujos, os moluscos. Ah, professora, estão tudo de corpinho mole, né? Será que eles não conseguiriam se reproduzir? Não. Porque há uma incompatibilidade física. Né? Alguns animais, eles têm todo um cortejamento. Alguns não, a fêmea liberou o feromônio, o macho chega junto e manda ver, tá? Sei nem se eu posso falar sim, né? Mas tudo bem. Vai lá, né? Vai namorar com a sua fêmeazinha tranquilamente. Não tem nada de corte, não. Chega lá junto e foi. Mas outros não. Precisam, tá? De todo um corte, né? Um cortejamento ali, pra que ela se sinta atraída. Pra chegar às vias de fato. Então, toda essa questão, e aí, períodos, né? De cio. No aspecto ecológico, aí, o tipo de preferências a determinados alimentos. Tudo isso vai estar voltado aí pra essas características comportamentais, as estruturas anatômicas e também as questões das produções desses gametas. A nível dos cromossomes, o quantitativo desses cromossomes. Tudo isso vai influenciar nesse isolamento reprodutivo. Ok. Tudo bem até aí, né? Vamos pra próxima? Olha lá. Questão 2. Quando os organismos apresentam uma diferente relação com o meio, ele tá aí apresentando uma situação pra você, tá? Quando esses organismos apresentam uma diferente relação com o meio, vivendo em hábitos diferentes, ainda que na mesma área, e com outros seres, organismos vivem nas árvores e outros no chão. Uns são ativos de dia e outros de noite. A descrição refere-se a um dos mecanismos isoladores de pré-acasalamento, ou seja, não antes da formação do zigoto. Pré-acasalamento antes da formação do zigoto. Então, a gente viu vários tipos de pré-acasalamento, não foi? E aí, a gente falou de algumas delas lá na revisão. Você tá lembrado? Então, vamos lá, que ainda tem um spoilerzinho que tem as alternativas pra você. Sendo, portanto, a alternativa ecológico, gamético, comportamental, mecânico ou temporal? Temporal tá relacionado ao período sazonal, período de atividade desses indivíduos ao longo do tempo, durante o ano, né? Mecânico, físico, anatômico, comportamental. Vai estar relacionado principalmente ao período ali de reprodutivo, né? Onde que eles vão estar se preparando para se reproduzir. Gamético, número de cromossomos incompatíveis. E aí, temos o ecológico. Então, esses organismos, eles estão diferentes, mas estão vivendo num hábitat, né? E, ou estão num hábitat diferente, ou estão no mesmo local, como a gente tem um exemplo aqui, na árvore, tem vários tipos, e eles estão coabitando, convivendo ali tranquilamente. Então, esse é um conceito para esse processo de pós ou de pré-acaselamento ecológico, né? Então, a gente tem a letra AI, evidenciando esse processo. E aí, a gente lembra que, em relação a esse isolamento ecológico, todo o comportamento em relação a hábitos alimentares, a hábitos de procura, tá? Ou de distribuição mesmo desses organismos dentro do seu ambiente, onde eles estão inseridos. Isso tanto faz, gente, meio aquático, meio terrestre, tá bom? Tanto faz. Questão 3. Se uma região do território de uma espécie é imprópria para a sobrevivência, constitui uma barreira extrínseca, seja ela um rio, uma montanha ou um deserto. Essas barreiras impedem o contato físico entre essas populações. Condições... O que eu quero que você frise é isso aqui, né? Condições climatéricas também podem ser barreiras importantes para os organismos. Esquematize exemplos de regiões. Tá muito boa, tranquila essa questão, né? Tranquilinha. Esquematize exemplos de regiões que podem propiciar um isolamento geográfico. Ih, prof, eu fiz um rio, ó. Ai, não, eu fiz um lago. Ai, eu fiz uma ponte quebrou um... A gente chama de... Tem escorredores ecológicos, onde... Olha aqui pra mim. Existem áreas em que passa por um processo, né? De ação antrópica muito acentuada, seja pressão de caça, tá? Exploração de madeira. Então, você tem a perda de determinadas áreas para determinadas espécies. E aí, a gente começa todo o processo de conscientização, de conservação daquela área. E algumas, elas vão realmente entrar em processos de defesa e proteção políticas, sendo inseridas ou tratadas como unidades de conservação. E aí, é muito comum, quando a gente faz, abre estradas, onde você tem essas estruturas, né? Essas unidades, ou próximos a elas, você tem essas estradas e aí você tem o... Permite esse corte, poderia ser uma barreira, né? Física. É, na verdade, uma barreira física. Mas, aí a gente constrói os corredores ecológicos. Na parte inferior, faz aqueles túneis. E aí, você consegue manter o fluxo. Então, as espécies continuam tendo a possibilidade de ir para a área A ou para a área B através desses corredores ecológicos, tá? E o fluxo gênero continua sendo mantido. Algumas, infelizmente, né? Não vão pelos corredores, acabam tentando atravessar as BRs, né? Da vida e por isso a gente vê tantos animaizinhos mortos nos BRs. Mas, é uma situação, tá? Joga lá no quadro. Aí, você vai colocar aí, né? Você poderia usar esse exemplo aí para esquematizar, mas vamos lá. Lembrei disso agora. Aí, a gente tem um rio, né? Correndo lindamente, belíssimamente, nas regiões montanhosas ali. A área do deserto. E aí, você tem as montanhas, que são as mais evidentes quando a gente fala nessas barreiras extrínsecas, barreiras físicas, barreiras geográficas, tá? Pode ter também, professor, as ilhas? Sim, pode colocar as ilhas que também vão funcionar como barreiras extrínsecas. Mais uma questãozinha. Olha lá. Os mecanismos de isolamento biológico podem ser classificados em pré-zigóticos. E aí, eu não tenho como formar o zigoto. Ou seja, o gameta masculino não fecundará o gameta feminino. Opa! O masculino fecundando o feminino. E o pós-zigóticos, quando acontece a fecundação, forma o zigoto. Mas esse zigoto pode ter a situação de não pingar, né? Vamos lá. Entre as opções apresentadas, a que faz referência a uma barreira pós-zigótica. Qual é? Vamos lá. Esferilidade dos híbridos. Isolamento mecânico. Barreira geográfica. Tá na cara, né, galera? Eu creio que tá. Isolamento gamético. Então, professora, ó. Esse isolamento gamético poderia ser, presta atenção, se tem um isolamento antes da formação do gameta, então não tem como ser pós-zigótico, tá? Porque o pós-zigótico aconteceu o processo de fecundação, tá? Então, desolou ali a situação. Esterelidade dos híbridos. Pode acontecer na pós-zigótica? Pós-zigótica? Pode acontecer tanto a formação desse híbrido e ele ser estéreo, como a letra A, que é a nossa opção correta. Pode acontecer dele não formar ou não chegar à fase adulta, ou pode acontecer dele não produzir a segunda geração. Então, todos esses três são mecanismos de barreiras de isolamento pós-zigótico. Todos esses aqui, ó, são pré, tá? E o único, então, dentro da nossa questão pós-zigótica é a letra A, esterilidade dos híbridos, certo? E aí a gente lembra aí da mulazinha que é fruto desses processos híbridos, né? Cruzamento entre espécies diferentes. Galera, olha só. Então, nessa atividade, a gente consegue identificar, né, alguns mais facilmente, alguns um pouquinho, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem uma variedade, né, de classificações para cada um deles. Mas o que você precisa estar lembrando e focando aí? Eu só posso ter uma nova espécie, tá? Eu só posso ter uma nova espécie se eu tiver um isolamento reprodutivo. Quando esses indivíduos, no grupo A e no grupo B, mesmo que eles voltem, se fosse um isolamento geográfico, mesmo que eles voltem a se encontrar, eles não vão conseguir cruzar mais. Eles não vão conseguir ter o seu fluxo gênico. Por quê? Aí vai ter toda a questão. Pode ser comportamental, né? Aí a fêmea entra no cio de um jeito, no período, a fêmea desse grupo aqui entra no período. Então, os machos, por que os machos vão estar querendo? A fêmea não está no cio, então ele vai sentir os feromônios da sua fêmea, porque ela está no cio da outra espécie, não entrou. Mas, professora, por que acontecem essas diferenças? Por causa das seleções, das pressões seletivas nesses ambientes que vão ser diferentes. Então, a seleção natural que vai acontecer sobre aquelas características frutos de mutações ou de recombinações genéticas, é que vão fazer com que essa espécie, esse grupo A e esse grupo B sejam totalmente distintos, totalmente diferentes. Tá bom? E a gente lembrou lá de um exemplo daquela, do mecanismo de especiação simpátrica, em que você tinha ali. Isso ainda está acontecendo, ainda não está totalmente definido esse processo de especiação nesse grupo de peixes ciclicídios, tá? Esses peixinhos estavam lá, tinham uma população de uma determinada espécie nesse lago. Só que aí, quando os pesquisadores observaram, tiravam, né? E observavam que eles tinham diferenças de coloração, de tamanho e de comportamento. E aí, eles foram ver esse tipo de comportamento. E viram que esse comportamento estava relacionado a buscar alimentos em profundidades diferentes. Então, já estava evidente que tinha acontecido alguma coisa. Ainda não finalizou o processo de especiação, ainda não podemos dizer que se tratam de espécies distintas. Mas o processo de especiação, quando você não consegue, opa, esse aqui é a mesma espécie desse aqui, mas tem alguma coisa diferente, tá? No processo de especiação. Tudo bem? Então, a gente te aguarda para a próxima, com certeza. Beijo no coração, tchau, tchau! Tchau!